Boa tarde! Rede de Ensino de Joinville volta às aulas mais cedo e a gente mostra como foi o retorno dos estudantes no norte do estado. Polícia Civil de Santa Catarina faz a primeira operação no Brasil contra criminosos que burlavam o sistema financeiro. Em clima de carnaval, esse ano vai ser de estreia na Passarela Nego Querido, em Florianópolis, para a Escola de Samba Mirim, com integrantes do bairro Educador. Tudo isso a gente mostra agora ao vivo no nosso USC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Na grande Florianópolis, os estudantes só vão voltar a ter aulas no dia 15, mas no norte do estado em Joinville as aulas já voltaram. Quem conta para a gente é o William Tenório. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto porque a gente vai ao vivo agora conversar com a Thaisa Kizel porque criminosos que roubam informações para forçar investidores a comprarem ações que não valiam mais foram alvos de uma operação da Polícia Civil hoje e a gente tem os detalhes para contar para vocês ao vivo com a Thaisa Kizel, que já está aqui. Thaisa, conta para a gente como é que foi essa operação. Boa tarde para você. Oi, Grazi. Boa tarde para você. Boa tarde também para todos os nossos telespectadores. Olha, os crimes foram investigados em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina. Esses crimes, de fato, eram contra o mercado financeiro, usados através do mercado financeiro. E a operação titulada Conta Limpa ganhou esse nome justamente porque os criminosos invadiam a conta de pessoas sem que elas soubessem, usavam aí os dados pessoais pescando todas as informações para que na sequência pudessem fazer operações para desviar esse dinheiro e tirar todo esse dinheiro de lá. Na prática, funcionava assim. As contas hackeadas eram utilizadas para fazer compra de ações e que outras pessoas jamais comprariam. Então, na sequência, os lucros dessas ações eram, de fato, destinadas aos criminosos. Só que em Santa Catarina, o prejuízo ultrapassa os 2 milhões de reais. Mas, numa soma geral, dos outros estados, de outras vítimas, são mais de 10 milhões de reais em prejuízo. E o delegado da DEIC, Diretoria Estadual de Investigações Criminais, Leonardo Silva, falou sobre essa operação. A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegação de Defraudações da DEIC, deflagrou, nesta manhã, a Operação Conta Limpa, cumprindo mandados de busca e apreensão na Grande Florianópolis, cidades do litoral sul, no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Durante as investigações, nós verificamos que os investigados, através do phishing, de posse dos dados dos clientes, eles invadiam contas de operadoras do mercado financeiro e, de posse desses dados, liquidavam ativos financeiros, zerando a conta dos clientes. Nós verificamos que, durante o período de investigação, aproximadamente 40 vítimas tiveram prejuízo em Santa Catarina de mais de 2 milhões de reais. E, se somarmos as vítimas de outros estados, chegamos a um prejuízo de aproximadamente 10 milhões de reais. Então, para a Polícia Civil de Santa Catarina, a operação é a primeira realizada em território nacional. No decorrer desta tarde, outras informações serão apuradas, outros golpes também podem continuar sendo apurados, justamente pela Polícia, pela DEIC, mostrando aqui a potência do nosso estado com relação a essas apurações também. Grazi, mais informações, o nosso telespectador pode acompanhar na nossa programação e no Banho de Cidade. Muito bem, Thaís. Obrigada por trazer, então, para a gente imediatamente essas informações. Agora, sim, vamos falar de educação, porque na Grande Florianópolis, os estudantes só vão voltar a ter aulas no dia 15, mas, no norte do estado, em Joinville, as aulas já voltaram. Cerca de 78 mil alunos de escolas e centros de educação infantil da Rede Municipal de Joinville voltaram às aulas hoje. No total, são 165 unidades da Rede Municipal de Ensino de Joinville. Haverá um recesso escolar entre os dias 15 e 26 de julho e o encerramento do ano letivo está marcado para o dia 18 de dezembro para os alunos e no dia 20 de dezembro para os professores. A abertura do ano letivo oficial foi realizada na escola 9 de março, no bairro Santa Catarina, com a presença do prefeito Adriano Silva e autoridades locais. Será um ano muito importante, um ano onde muitas atividades estão sendo implantadas dentro da Secretaria de Educação, como o IDEM, que a gente faz desde 2021, provas que trazem um índice de aprendizagem municipal. A cada três meses nós aplicamos essa prova desde 2021. Então agora nós sabemos exatamente onde precisamos melhorar, os alunos que precisam de aulas de reforço. Então esse olhar individual para cada aluno é fundamental para que a gente consiga cada vez mais ter melhores resultados na aprendizagem. Para a volta às aulas, com mais conforto para alunos, professores e servidores, cerca de um milhão e meio de reais foram investidos em reformas e melhorias. No total, 20 unidades de ensino passaram por manutenções pontuais e ampliações. Dois CIs e um centro de inovação estão sendo construídos. Estamos começando agora com 78 mil alunos voltando às nossas unidades escolares, com tudo muito preparado para receber todos eles. Fizemos uma série de obras nesse momento de recesso escolar importantes para as escolas que precisavam. Estamos aí com novos programas pedagógicos para apoiar os alunos. Enfim, uma série de ações para que a gente receba os alunos com o nosso habitual abraço e o nosso habitual acolhimento, que já é muito conhecido aqui como as nossas escolas serem muito acolhedoras. Muito bem. Vamos saber como ficam as condições do tempo? Ainda estamos sob efeito da onda de calor e o dia deve ser de sol e tempo firme em todas as regiões, apesar daquelas pancadas de chuva isolada que devem cair no fim da tarde por conta das altas temperaturas de umidade e, claro, tem risco também daqueles temporais. E por falar em altas temperaturas, no oeste vamos ter mais calor para hoje. Olha só, 38 graus deve bater por lá. O termômetro vai mostrar aí calorão também para as outras regiões, né? Que fica aí na casa dos 33 a 35 graus. E a quinta, véspera de carnaval, continua assim, viu? Com sol, muito calor para todas as regiões. E, novamente, as pancadas de chuva, essas típicas de verão que se mantém também para todas as cidades. Em Chapecó, vamos dar uma olhadinha, máxima de 34, Urupema, máxima de 28 e Criciúma também, máxima de 34 graus. A gente também separou para vocês as cidades de Florianópolis, onde as máximas ficam na casa dos 29, não deve subir muito, Joinville, máxima de 32 e Blumenau, mais calor, máxima de 34 graus. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre carnaval. Tem uma escola de samba para lá de especial que vai estrear este ano na capital, fica por aí. Falar em carnaval? É hora de trazer mais informações sobre o carnaval aqui no E.C. Acontece. A Passarela Nego Querido de Florianópolis vai ser palco da apresentação inédita da Escola de Samba Mirim, Unidos pelo Bairro Educador. Na terça-feira de carnaval, a nova geração de sambistas vai tomar conta do desfile, abrindo a Noite das Campeãs. Oi, meu nome é Arthur, eu sou rei da Escola de Samba Mirim, vem comigo. O rei Arthur tem apenas 10 anos de idade e faz parte do programa Bairro Educador, que neste carnaval estreia a Escola de Samba Mirim na Passarela Nego Querido, em Florianópolis. O menino até já tem experiência, mas carregar a coroa é novidade. Ser rei da Escola de Samba Mirim é uma pessoa que samba muito, samba muito bem, e essa pessoa também faz muitas outras coisas. Ao lado do rei, a rainha. Ana Júlia aprendeu a dançar nas aulas do programa Bairro Educador. E na comissão de frente, vai mostrar o samba no pé. Eu quero saber, de onde você tirou esse samba no pé aí? Eu faço aula. As aulas são feitas aonde? No programa Bairro Educador. O programa Bairro Educador, da Prefeitura de Florianópolis, atende cerca de 2.500 pessoas, de segunda a sexta, durante todo o dia, com atividades educativas, esportivas, culturais e de lazer. Para o desfile de terça, cerca de 500 crianças, entre 7 e 14 anos, vão animar a passarela do samba durante uma apresentação inédita, a abertura do desfile das campeãs do Carnaval de Florianópolis. A Escola de Samba Mirim, na verdade, é um sonho antigo de todo mundo que é ligado ao Carnaval. A gente já tem escolas de samba mirim no Rio de Janeiro, em outras cidades, mas Florianópolis estava precisando de uma. Então, em 2023, a gente tirou esse sonho antigo do papel e começou a desenvolver, junto com as oficinas do Bairro Educador, oficina de artes, oficina de música, oficina de percussão, a nossa escola de samba mirim. As cores da alegria deste Carnaval estampam os figurinos da nova geração de sambistas, que, inclusive, escolheu como enredo o tema Tudo é mais colorido no meu bairro, meu reino de fantasia. A própria história do Bairro Educador, o nosso enredo é esse, onde tudo é mais colorido, onde as crianças chegaram e se sentem rei, rainha, príncipe, princesas. Essa é a história que nós vamos contar na avenida, esse é o nosso enredo. Direto da ala das baianinhas, a Jennifer está pronta para entrar na passarela. Muita alegria mesmo, de eu chegar na passarela lá e ver um monte de gente ali e eu desfilando na frente de todo mundo, tipo, com baianas. A gente encerra essa reportagem sambando! Que alegria! E o SC Acontece de hoje também encerra ao som da escola de samba mirim. Até amanhã, tchau, tchau! Música 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 Música